Bom, mas amanhã, 4 de julho, é aniversário de um cara que tem história no mundo do esporte e principalmente na Band. A gente vai se adiantar só um pouquinho, mas a Glenda e o Eli amanhã vão fazer uma baita de uma homenagem à grande voz da narração esportiva no Brasil, no show do esporte. Vocês sabem de quem eu tô falando, né? Luciano do Vale. Um narrador fantástico, um dos maiores comunicadores da história da televisão brasileira. Mas eu gosto muito de dizer que sempre fomos amigos, mesmo sendo rivais. Durante muitos anos, nós brigamos ali por pontos do Ibope, por ponto a ponto. Brigamos no bom sentido, né? Pelos pontos do Ibope, porque estávamos sempre juntos, antes das transmissões, depois das transmissões e confesso que esse confronto acabou me fazendo um profissional mais forte. O Luciano do Vale foi muito importante pra mim nesse aspecto. A trilha brasileira sente muita falta do Luciano do Vale e eu, pessoalmente, também. O Luciano do Vale é uma das pessoas mais interessantes que eu conheci na minha vida profissional. Foi um dos maiores narradores esportivos da televisão brasileira da sua geração. Você colocar aí dois, ele é um dos dois. Um, ele é esse. Você tinha certeza que ele estava transmitindo alguma coisa pela qual ele era absolutamente apaixonado? O Luciano do Vale formou gerações de profissionais da comunicação. Eu acho que o Galvão Bueno e o Luciano do Vale, num determinado momento, eles transformaram a função de narrador esportivo numa coisa nobre dentro da televisão. Eu digo sempre que ele é o maior locutor que já teve na televisão brasileira e eu acho muito difícil ter outro igual. Por cobertura demais, demais, esse vai de novo, vai de novo, na galeria dos gols inesquecíveis. O Luciano era uma pessoa incrível em todos os sentidos, né? Falava de tudo, com propriedade. Ele tinha o conhecimento, ele tinha a sensibilidade dos momentos, ele tinha a técnica e ele tinha a emoção. Ele tinha a sensação, dava a gente vontade de ficar ouvindo o filme. Pra mim foi a voz mais bonita da televisão, a que mais emocionava. Como que a narração de uma pessoa me fez arrepiar. Era um locutor que vendia a emoção com muita facilidade, tinha uma voz vibrante e tinha um astral sensacional. Por que ele iria tanto? Porque ele era uma pessoa feliz. O sorriso dele expressava o amor e a paixão que ele tinha pelo seu trabalho. Vamos lá, Paula. Vamos lá, Paula. Com calma. Saiu arremesso de três. Ele fez com que o esporte saísse de subproduto para um produto estratégico de marketing para as empresas. Trazendo novidades para o esporte nacional, tendo uma visão no momento onde o esporte crescia no Brasil. E fez o brasileiro despertar, não é? Para outros esportes. Despertar e gostar de outros esportes. Fora o fato dele ter apresentado para o público brasileiro competições que eram desconhecidas por aqui. E hoje são muito populares. Ligas como a NBA, a NFL e uma competição que me marca quando eu lembro do Luciano Duvall. Fórmula Indy. Eu me emocionei 500 mil vezes vendo ele narrar a vitória do Emerson Fittipaldi nas 500 milhas. Ele foi um grande incentivador do esporte, se empenhou, deu a vida para isso. Obrigado para o Luciano, né, Luciano? Ele falou, qualquer dia você vai me, vai escalar aqui para comer, bote. E ele falou, boa ideia. Direita vai cair! Espetacular cruzado de Rodefield! Momentos maravilhosos que vivemos juntos, desde o dia que nos conhecemos, em 96, em Atlanta, durante os Jogos Olímpicos. Uma das grandes recordações, justamente, foi o programa da Band, o apito final, que a gente tinha durante a Copa de 90. E que situações divertidíssimas, né, que culminava sempre com uma bela canção tocada pelo Toquinho. A gente vivia tocando, cantando. Ele sempre quis fazer comigo uma parceria, que acabamos não fazendo. Ele queria fazer uma música para a amizade. O Luciano do Vale, generoso, bom, sempre pronto a estender a mão e a ajudar. O Luciano era muito mais do que um amigo para mim, muito mais do que um chefe. O Luciano era um parceiro, um confidente, enfim, nós vivemos muitas emoções juntos. Eu tive o prazer de trabalhar com o Luciano de muitos Jogos, Copa do Mundo. Então, se eu estou hoje na televisão, eu devo a ser o Luciano do Vale, ele que acreditou em mim. Ele era um profissional que valorizava muito o companheiro de trabalho. Os companheiros de trabalho dele eram os melhores. Não tinha discussão. A primeira vez em que eu peguei no microfone para fazer uma transmissão de Fórmula 1 foi com o Luciano do Vale. Justo ele, o maior narrador do Brasil e meu ídolo, inclusive. Em 1972, eu fui contratado pela TV Globo para organizar o Departamento de Esportes. Então, eu contratei o Luciano do Vale como narrador principal. Enquanto trabalhou comigo na TV Globo, ele sempre foi meu narrador favorito. E depois, quando ele foi para o Bandeirantes, eu passei a ser o espectador da Bandeirantes. Porque era impossível ficar sem ver a fisionomia, o carinho, aquele sorriso e a competência do Luciano do Vale. Com a emoção característica, o Matheus infiltra dentro da área adversária, vai fazer o gol. E no que ele ameaça para fazer o gol, ele faz uma pisada e deixa o seu companheiro na cara do gol, que acaba confetizando e fazendo o gol. Esse lance narrado pelo Luciano do Vale é a emoção repetida. E naquele momento, a Rose, minha esposa, estava grávida, acabou sendo determinante para bater o seu nome do meu filho. Para o Luciano do Vale, você ficaria aqui falando um montão, mas é só bater palma para o seu Luciano. Lá vem o Brasil, é campeão o Brasil, é o Nelson Fittibaldi! A voz que embalou a emoção de gerações de brasileiros. Um dos maiores narradores esportivos de todos os tempos. Foi pela voz de Luciano do Vale que o Brasil vibrou com as vitórias de Emerson Fittibaldi na Fórmula Indy. Junto com a carreira de narrador, Luciano do Vale foi empresário e promotor de esportes. Várias modalidades devem muito a ele. Quando pouco se falava de vôlei no país, Luciano trouxe as transmissões para a TV. Tornou ídolos jogadores como Bernard, William, Renan e Montanaro. A chamada geração de prata do vôlei brasileiro. E lá estava Luciano do Vale outra vez, em 1992, quando o Brasil vibrou com a seleção campeã olímpica em Barcelona. Somos ouro! Depois de Eder Jofre, o box brasileiro vivia a carência de um grande ídolo. Luciano do Vale decidiu apostar em Adilson Rodrigues, o Maguila. O ex-pedreiro se tornou um sucesso na tela da Band, levando a emissora a liderar a audiência no país. Responde a altura! Responde para a esquerda! Responde para a esquerda! Na década de 80, se arriscou como técnico e criou a seleção brasileira de Masters, que levou de volta aos gramados craques do passado como Rivelino, Edu e muitos outros. Grandes momentos não seriam os mesmos sem a voz de Luciano do Vale. Como nesse lance, onde Zico fez um gol contra a Iugoslávia em 1986. Tua defesa todinha e fez um gol. E eu ia dizer o quê? Não há palavras para descrever o gol de Rico! Eu disse, não há palavras para descrever o gol. É de placa, é de placa, é de placa! E mesmo a coisa a Marta contra os Estados Unidos. Ela fez uma jogada tão fabulosa, tão sensacional, que qualquer dia que eu colocasse ali não ia melhorar. Dez Copas do Mundo, dez Jogos Olímpicos e inúmeras transmissões. Uma história que começou quando o jovem de 16 anos estreou no rádio. Os microfones da Rádio Educadora de Campinas, cidade onde nasceu em 4 de julho de 1947, abriram as portas para uma paixão que duraria a vida inteira. Luciano do Vale, da Band, onde passou a maior parte da carreira. Foram 28 anos no Canal do Esporte. Que jogada maravilhosa! Lembrou os sérios campos do futebol brasileiro! Valeu! Valeu!